Música Popiči Vyborné, Matúš Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Marek! Marek! 16! 16! 16! Encontro! 16! 16! 16! 16! Marek! César! 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 Ei, tu... Estava a ver se metrua no par nós. ...e tem que ir na frente de nós. ...e tem que ir na frente de um ovo, ...no é o nosso detalhe de um ovo. Maric! 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 Maric!